Ei, nesta hora eu vim só falar algo da parte do céu. Ei, eu quero te dizer que nenhuma flecha que estão te lançando vão te matar. Ei, avisa a este língua de serpente que tem usado a língua para desgraçar a tua história, para falar da tua vida, que tem feito de tudo para destruir tua história. Mas o Senhor manda te dizer desta forma, avisa ele que Deus, ele entrou na causa. Esta causa não é mais tua. Este inimigo que tem se levantado para destruir tua história, para acabar com a tua família. O Senhor manda te dizer nesta madrugada que ele está quebrando, ele está te desfazendo todo o laço. Essa enfermidade que tu tens sentido, que os médicos não têm descobrido. O inimigo tem vestido. Eu quero te dizer que nesta madrugada, o anjo do Senhor te visita e vai quebrar toda a maldição. Em nome de...